Veja como criar atalhos para respostas rápidas no Instagram. Assim você economiza tempo para responder aquelas perguntas mais comuns que você recebe no seu perfil. Então para criar atalhos e respostas rápidas para aquelas perguntas mais comuns no seu Instagram é muito simples. Abre o seu perfil, acesse o menu de hambúrguer aqui em cima no canto superior direito e venha até configurações. Após abrir as configurações, é importante lembrar que você deve estar com uma conta comercial. Essa conta comercial pode ser uma conta empresarial ou uma conta de criador de conteúdo. Se for uma conta empresarial, você vai vir até a opção de empresa. Se for uma conta de criador de conteúdo, você vai vir aqui até a opção de criador de conteúdo. Então você vai clicar na opção ou empresa ou criador de conteúdo e vai vir aqui agora até a opção de respostas salvas. Aqui em respostas salvas vai ser onde você vai configurar as respostas para aquelas perguntas mais comuns. Eu já tenho duas respostas aqui configuradas. Para você criar uma é só você clicar no botãozinho de mais e aqui você vai digitar a sua mensagem. Aqui eu estou simulando uma resposta rápida, dando boas-vindas ao meu perfil. E aqui agora eu vou configurar um atalho para essa resposta. Lembrando que para você configurar esse atalho não é possível adicionar espaços. Então tem que ser uma palavra única ou duas palavras juntas sem espaço. Você vai clicar aqui em cima em confirmar. Pronto, sua resposta já está salva. Agora para você utilizar essa resposta salva é muito fácil. Vá até as suas conversas e basta iniciar a sua mensagem com o atalho escolhido. No caso eu utilizei o atalho de bem-vindo. Então começa a digitar bem-vindo. Quando você digitar um atalho existente nas suas respostas prontas, vai aparecer essa caixinha de texto aqui do lado, essa caixinha de diálogo. Você vai clicar sobre essa caixinha e ele vai automaticamente completar a frase. Mas é claro que nem sempre a gente vai lembrar de todos os atalhos que a gente já configurou aqui. Principalmente se a gente configurar muitos atalhos e muitas respostas rápidas. Nesse caso é muito simples. Basta você clicar nesse botãozinho de mais que tem aqui e vai ser exibido mais uma vez aqui a caixinha de diálogo. Se você clicar sobre ela, vai ser mostrado todos os atalhos e respostas rápidas que você já configurou no seu telefone. Você pode selecionar aquela que corresponde ao que você precisa responder e enviar. Você também pode adicionar a partir daqui mesmo, adicionar mais respostas rápidas para as suas conversas. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma playlist com mais dicas relacionadas à Instagram, beleza? Acesse na descrição e confere. Se esse vídeo foi útil para você, deixa um like, se inscreve no canal para acompanhar mais dicas que vão te ajudar sempre no seu dia em dia. Te vejo na próxima e valeu! Tchau!